O experiente piloto Pedro Mufato vai participar neste fim de semana de mais uma etapa da Fórmula Truck. No domingo, ele volta a pilotar em Rivera, no Uruguai. Mufato viajou hoje e vai fazer os primeiros treinos livres amanhã. A meta é manter a liderança do campeonato, até porque na etapa seguinte, Mufato corre em casa. O imparável Pedro Mufato está ainda mais imparável. Depois do retorno às pistas em agosto do ano passado, o experiente piloto venceu todas as provas na Fórmula Truck. Este ano, ele vai participar de toda a temporada da categoria dos brutos. No mês passado, Pedro Mufato venceu as duas corridas da etapa de Guaporé. Com isso, lidera o campeonato com 40 pontos. Ou seja, os adversários estão se esforçando, e muito, para parar o piloto de 82 anos. O que está acontecendo lá agora é todos contra mim, eu estou sendo o cara a ser batido. Então, o que nem aconteceu na corrida da Guaporé. Hoje, na verdade, tem uns 8, 10 caminhões. O ano passado, eu tinha dois, praticamente, que andavam igual ao meu. Por isso que eu ganhei mais corrida do ano passado. E esse ano, não. Esse ano tem mais competidor, está todo mundo se mexendo. E todo mundo, hoje, quer me bater, quer ganhar de mim. Neste fim de semana, Mufato vai fazer mais uma etapa na Fórmula Truck. No domingo, ele disputa as duas corridas no calendário em Ribeira, no Uruguai. A pista uruguaia é uma novidade para ele. Mas eu vou lá, já marquei com o pessoal, aí na parte da tarde, vou dar uma caminhada na pista lá, para a gente aprender, pelo menos para que lado vira, para ver. Porque os demais já correram lá, então eu vou ter mais esse grande problema, que é a falta de conhecimento da pista. Mas espero memorizar logo e poder fazer uma boa corrida. A meta é sair vitorioso de Ribeira e manter a liderança do campeonato. Até porque, na etapa seguinte, Pedro Mufato vai correr em casa. No dia 21 de maio, a etapa da Fórmula Truck vai ser em Cascavel. E Pedro Mufato conhece muito bem a pista do Autódromo Zilmar Belks. Aliás, foi neste circuito que Mufato voltou a pilotar em agosto do ano passado. E voltou a vencer na categoria. Bom, Cascavel é minha casa agora, com essa recapagem que foi feita aí. Mas parabéns à Prefeitura, ao Prefeito Paranhas, porque era o grande problema que o pessoal estava reclamando. Agora vamos cobrir os boxes também, que é o problema. E nós vamos ter um autódromo top do Brasil. E correr em casa eu adoro. Eu gosto de pistas de alta velocidade. E aqui tem o Bacião, onde sai a diferença. Eu me sinto muito bem nesse Bacião aí. E tem que dizer também o seguinte, meu caminhão está muito bom. Graças ao trabalho do Dico aí.